Gente, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês, é certa? Eu sei que tem gente que gosta de mim e tem gente que não gosta. Eu estava procurando hoje a minha roupa de banho, pra tomar banho. Alguém pegou, escondeu na academia, enfiado no buraco, que depois eu mostro pra vocês. Eu acho isso, eu vou usar um termo, uma sacanagem. Eu acho que respeito é bom, né? Porque é a única peça de roupa que eu tenho pra tomar banho, que é o short de ginástica e uma camiseta. Porque quem fez isso, quem tornar a fazer, eu sei pegar a roupa e colocar na... das vacas. Tá certo? Então, menos. 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 Ok? Menos. Eu até assustei, achei que fosse eu, porque eu peguei uma preta que estava ali, mas botei ali naquela rodinha ali. Eu também deixei a minha sangue. Ah, então é a sua, então eu já botei na rodinha ali, porque eu fui pendurar minha toalha. Não, eu sempre, eu... Não, enfiada lá. Estava, ó, foi essa daqui. Estava sequinha. Alguém pegou o pedacinho, onde faz ginástica, e jogou, e colocou um monte de coisa assim. Eu acho isso uma falta de respeito enorme. Será que ninguém vai fazer isso de propósito, né? Não sei. Jogar lá embaixo. É triste isso. Brasil, eu tô vindo. Eu vou lembrantinho, Brasil, eu tô vindo. Só pontei o cariri que eu tirei dali do banheiro. Vou ter aquela rodinha ali. É um peixe que tem brilho também. Vou pendurar minha toalha. André, eu acho que isso, realmente, você só vai subir lá fora. Exato. Pelas câmeras. É. Aí depois você cobra lá fora. Mas estava seca, ônge? Hã? Estava seca, no varal? Estava no varal. Ah, tá, entendi. Tiraram do varal. Ah, tá no varal. Tinha no varal. Não, tiraram do varal e colocaram onde fazem musculação, junto com o meia suja, a roupa suja, ali. Eu falei com bebezão parar com essas piadas. Eu tenho jeito. Alguém que usou o varal. Aqui. E aí, eu falei com bebezão. 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 Obrigado.